Você excluiu algo no Notion e não sabe como recuperar? Assista esse vídeo que eu vou te mostrar na prática como recuperar blocos e páginas excluídas. Antes da gente recuperar qualquer coisa aqui dentro do Notion, a gente precisa entender o que foi apagado, se foi um bloco ou uma página. Começando pelos blocos, eles são elementos dentro de uma página, seja um texto, um botão, um embed, visualização de banco de dados, tudo que você vê aqui na minha tela que eu passo o mouse e tem seis pontinhos ao lado, é um bloco. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, um botão, um vídeo que eu posso integrar, uma visualização de uma base de dados, isso daqui não é uma base de dados, é uma visualização como está escrito aqui, tudo isso são blocos. Até isso que está contornando, se eu passo o mouse do lado, eu consigo verificar também que é um bloco. Então, se a gente excluiu um bloco, um elemento de uma página, para a gente recuperar, a gente precisa seguir um passo a passo que está aqui descrito. Então, a gente vai clicar nos três pontinhos no canto superior direito da página, nesses três pontinhos, a gente vai localizar atualizações e métricas ou histórico da página. No caso aqui, eu tenho as atualizações e métricas e histórico de versão. Se eu clicar em atualizações e métricas, eu vou procurar a linha, por exemplo, com o item que foi excluído e vou clicar no relógio para restaurar. Então, vamos excluir um item aqui, vamos excluir esse botão. Vou clicar aqui e excluir ele. Pronto, ele já não está mais na minha página. O que eu faço agora? Então, agora eu vou recuperar esse botão. Vamos nos três pontinhos, vamos aqui em atualizações e métricas. E aí, eu vou verificar aqui, você editou como recuperar itens, que no caso é essa página, e mostra o que foi excluído, o botão. E aí, aqui eu tenho o reloginho como citado no passo a passo. Então, vou clicar no reloginho e aí eu vou verificar que eu tenho esse meu histórico de versão. E aqui ele me mostra o que foi atualizado dentro dessa minha página. Como se fosse um histórico do navegador. Sabe quando você acessa diferentes páginas, ele vai salvando ali o que você acessou? Aqui é semelhante, só que ele vai salvando o que foi alterado. Então, por exemplo, se eu clicar agora em restaurar, nessa última versão, ele vai falar também que ele vai restaurar a base de dados, se eu quiser, no caso, né? Mas no caso não, eu só vou restaurar esse botão em específico. Pronto, o meu botão já voltou ao local que ele estava antes. Então, assim que a gente recupera um bloco excluído, a gente vai nos três pontinhos, clica em atualizações e métricas, localiza essa atualização e clica no reloginho. Uma outra forma que eu citei também é indo direto no histórico. Então, a gente pode clicar aqui, histórico da versão, que ele já abre a mesma tela para a gente. E olha que interessante, aquela versão com o bloco apagado também fica salvo aqui. Aqui, por exemplo, foi a versão das 18h42. Beleza. Só que é importante a gente se atentar com um ponto aqui nessa restauração de blocos. No plano gratuito, você consegue acessar o histórico até sete dias depois de alterado. Após esse período, a gente só consegue recuperar essas informações em um plano pago. Então, no primeiro plano pago, que é o Plus, a gente começa com 30 dias de histórico e conforme você vai avançando nesses planos do Notion, tem 90 dias para recuperar e tem também ilimitado no plano mais avançado do Notion. Bom, agora que a gente já aprendeu como a gente recupera um bloco, vamos entender como a gente recupera uma página. Mas antes, vamos entender o que é uma página de fato. Uma página é uma estrutura inteira no Notion composta por blocos. Por exemplo, essa tela que a gente está vendo aqui, ela é uma página e dentro dela tem todos os meus blocos. Aqui na lateral, eu consigo visualizar todas as minhas páginas que eu tenho nesse espaço de equipe, por exemplo. E um detalhe interessante é que uma página também pode ser um bloco. Por exemplo, aqui eu tenho uma subpágina. Ela é um bloco da minha página como recuperar itens excluídos. A minha base de dados, então se eu abrir aqui, ela também é uma página e um bloco dentro dessa página aqui como recuperar itens excluídos. Só que tem um detalhe, esse tipo de bloco, o bloco que é uma página, né? Se a gente excluir ele, ele não vai para o nosso histórico. Ele vai para a lixeira, que é o local onde fica todas as páginas que a gente apagou aqui dentro do nosso Notion. Para a gente recuperar uma página, o processo é diferente. Então, onde que a gente tem que ir? No menu lateral, que é a gente clicando aqui na esquerda. A gente vai localizar a opção lixeira. Então, se eu procurar por aqui, eu tenho a lixeira. E aí, aqui dentro, eu posso filtrar pelo nome da página, digitando aqui em cima, por quem editou por último essa página, pelo local que ela estava localizada e dentro de qual espaço de equipe. Então, eu tenho três opções de filtro. E após isso, basta eu clicar em restaurar, no caso, nessa setinha, que eu já consigo recuperar essa página. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Vou excluir essa subpágina aqui, que por mais que ela seja um bloco, ela é uma página. Então, eu vou clicar em excluir. Já aparece aqui, ó, movido para lixeira. Um detalhe importante, que já está aqui como dica também, é que às vezes pode levar alguns segundos para essa página aparecer na lixeira. Então, é bom esperar um pouco até que ela vai para a lixeira. Como já se passaram uns 20, 30 segundos, eu acredito que ela já está aqui. Vou clicar e, de fato, ela já apareceu para mim. E aqui, eu tenho duas opções. Eu posso restaurar ou excluir permanentemente essa página. Eu vou restaurar. Clicando aqui, ela já voltou. Ele me abre essa página. E ela também já volta na posição onde ela estava antes. No caso, ela estava ali em cima, mas ela volta no bloco onde ela se encontrava. E também tem mais um detalhe muito importante aqui, que as páginas ficam na lixeira por apenas 30 dias. Então, se eu clicar aqui em lixeira, vai ter essa mensagem aqui, ó. Então, páginas na lixeira por mais de 30 dias serão excluídas automaticamente. Então, aqui, já ficou bem claro para a gente a diferença entre um bloco, quando eu excluo ele, onde que eu vou restaurá-lo, e uma página, como eu faço para recuperar. E aqui vai mais um ponto interessante, só para deixar bem explicado para vocês. Por exemplo, nessa base de dados, todas as informações que eu tenho aqui dentro são páginas. Então, se eu excluir essa página, por exemplo, que está até escrita página de base de dados, quando eu clicar aqui, ela não vai para esse histórico aqui na esquerda. Ela vai para onde? Para a minha lixeira. Então, eu vou clicar aqui na lixeira. Como eu falei, pode ser que demore alguns segundos. Então, eu vou esperar. E quando ela estiver disponível na minha lixeira, vamos clicar aqui, já está disponível, eu consigo restaurar novamente para a minha base de dados. Então, esse é um ponto interessante. Tudo que você apaga de uma base de dados aqui, né, referente a linhas, né, são páginas que estão sendo excluídas e vão para a lixeira. Bom, para a gente finalizar aqui, então, tem um resumo bem simples para vocês. Bloco, onde que a gente recupera no histórico da página. Tempo disponível de 7 dias no plano gratuito até 30 dias no primeiro plano do Notion e ilimitado no último plano. Página, a gente vai recuperar na lixeira do Notion e elas permanecem por 30 dias. Depois disso, elas são removidas permanentemente. Mas você pode estar se perguntando para mim, Carlos, fiz esse passo a passo que você explicou e não funcionou. O que eu posso fazer? Se você não conseguir recuperar essas informações, sejam de blocos ou páginas, você vai clicar no canto inferior esquerdo, que é aqui nesse símbolo, ajuda, contato e mais e vai obter a ajuda do Notion. Então, você pode, por aqui, mandar uma mensagem no suporte do Notion e explicar o seu caso. Um detalhe importante de se atentar é o seguinte, esse suporte dá prioridade para quem tem planos pagos. Então, se você paga um plano do Notion, você vai ser atendido mais rápido, senão pode demorar um pouco mais, beleza? E também, aqui tem um ponto bem interessante. Eles conseguem recuperar dados até 30 dias após a exclusão. E isso não sou eu que falo, é o próprio site do Notion que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, eu estou aqui no site, que eu deixei ali o link. Se eu rolar até aqui embaixo da página e procurar por e se por acaso eu excluir algo acidentalmente, como eu posso recuperar esse conteúdo? Aqui, eles dão essa explicação. Se você, por acaso, excluir sem querer uma página, um espaço de trabalho ou até mesmo uma conta inteira, calma, nós sabemos que acidentes podem acontecer. E ali eles explicam como que entra em contato. Mas, o mais importante aqui é essa informação. Nós mantemos backups das nossas bases de dados, então conseguimos restaurar conteúdos de até 30 dias antes da ação de exclusão. Então, o próprio Notion aqui já deixa essa informação que eles conseguem recuperar até 30 dias alguns conteúdos para você. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo. E caso tenha interesse em aprender mais sobre o Notion, aqui embaixo nós temos o link da nossa área de membros, onde temos conteúdos gratuitos e também o nosso curso de Notion. Deixe também aqui nos comentários se você conseguiu recuperar algum item que você tinha pagado. Bom, pessoal, vejo vocês nos próximos vídeos.